Então temos uma questão clássica de cinemática. Questão A, calcular a velocidade escalar do projeto em função do tempo. Veja, foi fornecida a função horária dos espaços. A posição, que é a altura do corpo em relação ao solo, é igual a 20T menos 5T ao quadrado. Quando a posição em função do tempo é de segundo grau, nós dizemos que o movimento descrito pela partícula é uniformemente variado. Ok? Como se encontra a velocidade escalar em função do tempo? Nós podemos utilizar o recurso da derivada. A derivada do espaço em relação ao tempo nos fornecerá a equação da velocidade escalar. Então V igual a derivada de 20T, 20. É aquela regra derivada de polinômios muito simples. Derivada de menos 5T ao quadrado, 2 vezes menos 5, menos 10, vezes T. Então esta é a função horária da velocidade escalar nesta questão. Questão B, a velocidade escalar com que o projétil foi lançado para cima. Oras, o projétil foi lançado para cima no instante T igual a 0, ou seja, na origem dos tempos. Portanto, a velocidade que o projétil tem nesse instante é calculada através da função horária da velocidade escalar. V igual a 20, menos 10T. Então queremos calcular a velocidade escalar no instante T igual a 0. Então basta substituir T igual a 0 na equação da velocidade. Esta velocidade será chamada de velocidade escalar inicial, V0. Então, V0 é igual a 0, 20 menos 0, 20. A velocidade escalar inicial do projétil é de 20 metros por segundo. Ok. Questão B. O instante em que o projétil atinge a sua altura máxima. Quando um corpo é lançado verticalmente, ele está na iminência de inverter o sentido de movimento quando atinge a altura máxima. E na iminência de inverter o sentido de movimento, a sua velocidade escalar vale 0. Então pode-se traduzir a questão C como sendo em que instante a velocidade escalar se anula. Então basta impor em V da função horária da velocidade 0. Então 0 é igual a 20, menos 10T. Esse instante em que se atinge a altura máxima é chamado de T1 pelo texto. Logo, isolando, nós temos que T é igual a 2 segundos. 20 dividido por 10. Então, 2 segundos após o disparo do relógio, a partícula atinge a altura máxima. Então trata-se da questão C. Questão D. A altura máxima atingida pelo projétil. Ora, basta calcular o valor de H da função horária dos espaços no instante T é igual a 2, porque é nesse instante que a partícula atinge a altura máxima. H é igual a 20 vezes o instante que atinge a altura máxima, o instante da iminência da inversão do sentido de movimento. Então 20 vezes 2, menos 5, vezes 2 ao quadrado. E encontraremos a altura máxima. 20 vezes 2, 40. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. 40 menos 20, então a altura máxima foi igual a 20 metros do solo. Questão E. O instante que a partícula retorna ao solo. Ora, o instante que a partícula retorna ao solo é o instante que a altura torna-se novamente igual a zero, pois o solo foi tomado como origem dos espaços. Então basta impor que H é igual a zero. Então zero é igual a 20 vezes T, foi chamado de T2, esse instante, menos 5 vezes T2 ao quadrado. Trata-se de uma equação de segundo grau igualada a zero. Então ao invés de usar a fórmula de Bhaskara para resolver a questão, nesse caso podemos simplesmente colocar 5T2 em evidência. Então nós temos que 5T2 vezes 4. menos T2 igual a zero. Colocamos 5T2 em evidência. Então temos duas soluções. Ou 5T2 igual a zero, e portanto T2 igual a zero, e de fato, na origem dos tempos a partícula estava na posição zero, ela foi lançada do solo, ou 4 menos T2 igual a zero. Ocorre que se 4T2 é igual a zero, então T2 igual a 4 segundos. Então a partícula volta ao solo 4 segundos após eu ter disparado o meu cronômetro. Questão F. A velocidade escalar com que a partícula retorna no solo. Bom, basta calcular a velocidade escalar, isso é T igual a 4. Então retornamos a função da velocidade escalar. B é igual a 20T menos 10. E vamos substituir nessa equação. T igual a 4, porque nesse instante ela retorna ao solo. substituindo, nós vamos ter que a velocidade no instante que a partícula volta ao solo será 20 menos 10 vezes o instante 4 segundos. Vamos encontrar então a velocidade escalar de menos 20 metros por segundo. 20 menos 40. E é isso.